Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? O vídeo de fotos Tumblr de casal foi um sucesso. Esse concurso que a Belinha e a Bia fez foi um sucesso, todo mundo gostou, vocês deixaram muito like. E por isso que a gente vai fazer outro concurso, mas dessa vez é o concurso de fotos de melhores amigas Tumblr. Fotos Tumblr, exatamente. É isso aí. E, bom, nós vamos ver aí quem é que vai se inscrever, quem é que vai participar. Então acompanha aí, já deixa o seu like e comenta pra qual dupla você tá torcendo. É, vamos ver. E daqui a pouco a gente vai ver o resultado das fotos. É, vamos lá. E que joke é? Oi, Beni, o que que foi agora? Você viu por aí que vai ter outro concurso de fotos Tumblr? Não, não vi, sério? É. Ah, mas eu nem quero mais participar. É, tem um concurso agora, é fotos Tumblr de amigas. É, e eu com isso? Vamos, vamos participar comigo. Tem certeza que você não ganha ganhar? Você já não ganhou com aquele joke. Você pode ganhar comigo. Aí, por que que eu faria com você, Beni? A gente nem é tão amiga. Você que é super minha fã. A gente é amiga sim. Bora, vamos. Ai, tá, tá. O prêmio é legal. Ó, eu pensei nessa foto aqui. Cadê? Calma, calma, calma. Essa. Tá, sério. Nossa, essa foto é linda, hein, Beni? Da outra vez, eu tenho certeza que a Lu e o Vini roubaram. Com essa foto aqui, não tem como eles roubarem mais. E dessa vez, eu vou chamar o meu irmão, que foi o mesmo que tirou da Lu e do Vini. Sério? Aham. Então a gente vai ganhar. É. Oi, pessoal. Eu tô aqui junto com a Beni, que além de ser super minha fã, também é muito minha amiga, né, Beni? É, isso aí. E a gente vai participar do concurso de fotos Tumblr de amigas. Isso mesmo. É, esse concurso aqui, essa foto que a gente vai fazer. E olha só, eu vou estar aqui embaixo, aí você vai ficar aqui e tem que levantar a mãozinha aqui. Tá. Ai, um detalhe importante, é o It que vai tirar a nossa foto. O mesmo que tirou a foto. Isso mesmo. O melhor fotógrafo. Afinal de contas, a foto que eu tirei foi a foto vencedora. É verdade. E tenho certeza que a foto de vocês duas vai ficar mais legal que a do Vini Vogue da Lu. Ai, eu também acho. Vamos tirar logo de uma vez? Vamos. Vamos, Beni. Eu vou subir aqui pra ficar mais fácil de subir em você. Cuidado, hein. É, me segura, hein, Beni. Eu nem sou tão pesada. Vai, vai. Tira a foto. Eu vou tirar, hein. Levanta a mão, Lady Joker. Calma, calma. Calma, como é que era a vez mais da gente? É só uma mão, é só uma. Ai, acho que ficou incrível. Ficou. Sim. Ficou muito boa. Nossa, ficou linda. Valeu, Iti. Ai, Beni, cuidado. Calma, calma, calma. Bom, já escolhemos a nossa foto. Mostra, entrega. Olha só que linda. É essa foto aqui que a gente vai fazer, gente. É muito linda. Vai ficar bem legal, hein. E a gente vai fazer igualzinho. Isso. Eu tenho até um boné ali. Boa, boa. Então vai usar. Vai usar. O Dizinho vai tirar a nossa foto, tá? Tem que você me chamar. Toma aqui. Você vai tirar a nossa foto tambor. E a foto, Iti. Faltou o quê? É uma foto tambor. Pra que isso? É um concurso que a gente está participando por isso. E eu vou ganhar o quê com isso? Nada, mas a gente vai ganhar o concurso. É, vamos. É por aqui. Você vai tirar a foto. É, vai logo. Calma que tira aqui. Você vai fazer o biquinho. Ô, meu, eu sou um ótimo fotógrafo. Quero ver. Vamos lá. Vamos ver. Vamos fazer o biquinho assim. Eu acho que não está dando certo. Não está dando certo? Não. Ai, você é capricho, hein, Cudizinho. Capricha. Vamos lá. Eu vou fazer assim. Ele é assim, né? E... Foi, Cudizinho. Não, ainda não. Eu fico sabendo que sua mãe está fazendo um concurso de fotos tumblers, de amigas. Vamos participar, por favor. Céu, Jorquina, que legal. Claro que vamos participar. A gente com certeza vai vencer. Vamos pensar em uma foto muito legal. Vamos lá. Vamos. Então, gente, essa daqui é a nossa foto. Mas, Jorquina, quem é que vai tirar a nossa foto? A gente não tem ninguém pra tirar. Eu já sei. Você me chamou Jorquina. Sim, você tem que tirar a nossa foto. Combinado. Olha só. Eu acho que eu sou o vilão fotógrafo mais legal dessa cidade. Você vem ver. Vamos lá, né? Essa daqui é a foto. Incrível. Eu adorei. E acho que vai ser bem legal. E posso dizer uma coisa? Acho que vai ficar até mais legal que a do Vinnie Bug e a da Lua. Mas vamos lá. Atenção. Um, dois, três e... Ah, ficou perfeito. Tenho certeza que vocês irão ganhar este concurso. Bom, gente, o dia já acabou. Até anoiteceu. É, e bom, eu acho que as duplas tiveram muito tempo aí de produzir, de tirar as fotos. E agora vamos ver o resultado, né, Lua? E pelo que a gente viu, três duplas aí estão participando, né? E vamos ver. Coloca pra quem vocês estão torcendo aí. E a primeira dupla tá chegando. Vamos ver a foto dela. Eu tô muito ansiosa. E aí, meninas, chega. Olha, eu queria dizer que vocês estão falando com as novas vencedoras do concurso. Ah, será? Sério? Sim, sim, sim. Tenho certeza. Vocês querem ver a foto? Sim, claro. E os inscritos também querem. Olha só. Uau. Bia, essa foto ficou incrível. É, bom, gente. A foto vai aparecer aí na tela pra vocês. Ah, eu gostei desse chiclete. Ficou muito criativo. Bom, gente, coloca aí nos comentários o que vocês acharam da foto da Rapina e da Arlequina. E se vocês gostaram mais da foto delas, qual é a hashtag? Hashtag Arlequina. Isso aí, Arlequina. Ah, gostei. É uma hashtag legal. É uma mistura de Rapina com Arlequina. Tá bom, eu tô torcendo metade só pra elas, porque... Ah, eu gostei muito da foto delas. Acho que vai ser difícil superar essa foto. A Rapina estragou a foto. Não, não está ganhando. Acho que vocês ficaram lindas na foto. Mas então, né, gente? É isso. Quem está torcendo pra vocês vai deixar nos comentários e vamos ver as próximas duas. Gente, era pra Miki e Lula terem participado desse concurso. Olha, as coisas que elas iam vencer. É verdade. Eu toquei cachorrinha muito bom. Chegamos. Chegamos mesmo. Oi, Fê. Oi, Lula. E eu quero dizer que o nosso com certeza foi o melhor. Sério? Eu já ouvi isso antes, hein? A outra dupla falou isso. Não foi aquele deu pro gasto, não. Foi o melhor de todos mesmo. É verdade. E a foto tá linda. Uau. Pois é. Demonstrando que somos BFF Best Friends Forever. Fizeram um BFF. Nós somos. Tá bom. Então vocês estão vendo aí a foto da tela. Gente, a foto ficou muito bonita. A edição ficou muito legal. E qual é o chifre de amizade de vocês? É... O chifre de amizade da gente é... 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 Lene, Lene. Lene, Lene. Lene, gostei. Lene. Lene. Então tá. Que fofinho, gostei. Quem gostou mais da dupla? Lene. Coloca aí nos comentários. É, restante Lene. A gente vai vencer, com certeza. Vamos agora pra última dupla desse super concurso de fotos de amigas Tumblr. Porém, não menos importante. Então pode entrar. Já chegaram? Cheguei, 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 cheguei. E aí, senta aí, Joquina. A gente tá muito ansiosa pra saber como ficou a foto de vocês. É, verdade. É, e o resultado foi aqui daqui. Uau. Ficou bem bonita, gente. Tá aí na tela aqui pra vocês. E ficou uma foto bem diferente. Eu gostei, achei bem legal. Eu também gostei muito. Achei bem Tumblr. Bem amigas Tumblr. É verdade. Bom, gente, coloca aí nos comentários, então, se vocês estão torcendo pra Joquina e Belinha. Qual é o shipper de amizade de vocês? Berkina? É, Berkina. É. Ou Berkina? Berkina ou Berkina. Berkina, não sei. Berkina. Berkina. Berkina, é. Qual que vocês preferem, se vocês também tem um novo aí, um diferente, que vocês acham que fique melhor comigo aí. É isso. Então, tchau, meninas. Muito obrigada. Eu e a Bia vamos encerrar o vídeo. É isso, gente. Vocês gostaram do concurso de fotos Tumblr de amigas? Ah, eu amei. Eu achei que as fotos ficaram perfeitas. Eu também. Eu tenho que confessar que a terra da rapina ficou bonita, Bia. É verdade, Lua. Ficou linda a foto. Bom, é isso. A gente tá louca pra ver nos comentários aí quem foi a grande vencedora desse desafio de fotos de amigas Tumblr. E coloca aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça mais algum desafio de fotos Tumblr aqui no canal. Ah, boa ideia, Lua. Talvez fotos de piores inimigas Tumblr. Será que tem? Não sei. Mas a gente pode criar essa categoria. É isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã, porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias. De segunda a sexta, às 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.